Salve galerinha, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje eu vou estar jogando mais uma vez um jogo de Super Nintendo relembrando o jogo Death Duck The Margin Missions de Super Nintendo esse jogo aqui é desenvolvido pela Sumsoft que não tem muitos jogos muito bons alguns a maioria até se pegam na Warner dos desenhos do Looney Tunes então o Death Duck é o jogo aí do Duke Dodgers que é o nosso personagem da Warner, o Patolino então a gente aqui é a missão derrotar o inimigo que é o Marvin Marciano que vocês veem na capa que eu botei ali do lado e aparece na capa esse é o nosso inimigo que por sinal é bem difícil esse jogo aqui eu vou botar normal a dificuldade é a dinâmica mas ele é meio chatinho principalmente o boss quando a gente enfrenta o Marvin é bem chato porque ele usa umas garras numa nave e é meio difícil de escapar tem uns macetes mas eu não me lembro eu vou mentir esse aqui meu amigo eu tô jogando porque esse dia meu amigo Nicolas apareceu na live eu falei pra ele desse jogo é um jogo que ele tinha fita também e eu não vou mentir esse aqui eu não zerei mas eu acho que eu cheguei até um meio e pouco esse aqui era bem difícil cara de passar principalmente no boss é onde tu perdia as vidas né então é um jogo bem legal cara acho que da Sunsoft aqui é um dos melhores jogos dela é é bem legal tu pega itens por exemplo tu tem uma mochila jato é tu tem várias armas também para usar uma de cada tipo né é então então é bem legal as fases é bem bonito graficamente o jogo é bem na verdade graficamente muito bonito o patolino é bem nítido a a coisa dele o bom é os inimigos inimigos tem uns cactos uns bichos meio loucos vocês vão ver o áudio quando eles morrem parece que eles tem um xilique eles dão um grito muito estranho então galera eu fiquei dois dias aí como já aproveitei que eu dei a tosse eu fiquei mal então eu ainda tô com tosse pouco nariz pouco dor de garganta mas eu não tô com febre nem aquela dor então eu vou tentar gravar não sei se vai dar estreia vou tentar fazer 30 minutos 28 mas eu não sei quantas fases eu vou fazer né então eu quero fazer que iniciozinha não sei nem esse do margem eu vou passar eu posso até usar o save state né eu vou usar marotamente aqui o save state no no emulador né se não der vamos fazer o que né então é como eu disse ele é um joguinho bem complicado era de se jogar no super nintendo né então então vamos ver se não der essa aí está traduzindo em português mas não tem muito acho diálogo é só quando faz tem um tem uma frasezinha antes né então mas como eu disse o jogo vale muito a pena super indico jogar para quem não jogou no per nintendo eu tive prazer de jogar então é um jogo bem legal infelizmente é complicado né então é isso aí galera então agradeço então a todos aí aos membros do canal aí é uma live aí que teve do do batman acho que o baiano agradeço por virar novamente mas você chama o mês aí com 4 dólar e 21 no fim é esperou o mês passado tinha dado 3 com 21 antes dava 5 tal então mas vamos aí vamos ver que que a gente pode fazer e ao decorre desse próximo mês esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo aí do mês de julho né então vai no dia 2 eu acho se der e deu não sei se vai ser em vídeo normal estreia então vai ser aí o primeiro vídeo desse começando o mês aí mais uma vez nosso conteúdo é então como eu disse agradeço a todos e se caírem paraquedas aí o youtube recomendar né acompanhe conteúdo se gostarem inscreva ativar esse notificação e atentos aos horários de normais a uma da tarde ou 13 horas e as estrelas as 19 e 15 né então então é isso aí galera vamos lá eu saí do bs tá que eu vou sair então vamos lá aqui já botei ó é o troço tem normal e só tem duas não tem esse é severo e normal normal já é bom nós temos um bloqueio os inimigos que é no x ele usa escudo aqui da musiquinha né da lunei tunis warner onde há patos a fogo então é bem legal aqui ainda dá e a gente tem o porquinho é o gaguinho planeta magma então a gente tem vários planetas né tipo férias tamanho grande né seria bi e atmosfera rara um mar vem destruindo o planeta de férias pariu a todo custo ó quase esqueci ele raptou nossos importantes políticos quartel-general então aqui galera a gente tem os esquemas nós temos 1500 uma coisa que eu eu vou pegar é combustível porque o combustível nossa primeira fase então a gente vai pegando dinheiros eu indico matar os inimigos porque olha a vida 2500 acho que aqui esse coisinha é continue tá mas não me lembro nós temos as armas eu acho que eu não vou eu não vou comprar pesar apesar que nós temos 1400 mas eu acho que não faz muita muita diferença eu não me lembro qual é as armas eu vou botar aqui como a gente tá jogando de coisas a música é muito legal então é isso aí galera então a gente tem essa arma normal dá para trocar ó para essa aí e tal e tem essa aqui cuidar com isso aí né claro que dá dano aqui tem um cacto acerta ele assim ó mas cuidado para não cair aqui ó espera ver se vai saltar cuidado e tem um problema nessa jogabilidade é bem leve tá esse carinha aqui ó faz isso aqui ó usa esse escudo tá acho que é aqui tem um um esquema tá bom e aí um aquário está e ó eu acho que tem uma vida é acerta antes que ele joga ele joga um e aqui exatamente tem uma vida e um Então é isso aí, é muito legal esse jogo, só que é como eu disse, ai merda, esqueci que tem um vulcão filha da puta aqui, vem aqui, ali tem um carinha, tá, sem problema, só uma coisa que tu tem que cuidar é, tem lá o health e aqueles três coisinhas ali, só deixa me lembrar, tem um lugar aqui, que tem vida macho e não é aqui, tá, deixa ir para cá, cuidado que aqui tem um, ó, viu, outro atira rápido, mas por sempre usa o escudo, cuidado, aqui tem isso aqui, enche a vida, ó, o problema é esse, a jogabilidade é bem leve, no D-pad, cuidado, aqui dá um save, as vezes tem uma lava que cai de cima, mas eu acho que aqui não cai ainda, ele vai soltando, então tu usando o X o escudo, né, eu acho que a gente tá quase passando, tá, aqui não tem nada, tá, quase indo o meu fuel, ó, cuidado que tem um, é bem, é bem, ah, não dá para ir ali embaixo, cuidado, é, a jogabilidade como, tá, o cara dá-lhe um grito, cara, deixa eu ir aqui, música muito legal, só que aqui a gente passa fase, não, só recuperar uma vida, é dar um save, eu vou dar um, ah, que droga, bem na hora que eu dei save, eu quero só dar uma explorada aqui, eu não me lembro, é, aqui tem mais uma vida, jogabilidade, ah, é bem, é, é que o problema é esse, jogabilidade é bem, é bem leve, poxa, aí, então, é um problema, ele, eu vou mudar para essa arma bomba, que aqui vai ter uns boss que o, o Marvin, ele, ele, ele bota um líquido e eles nascem uns ET verde, tá, então, é sempre aqui, então, o primeiro aqui, eu errei, carai, meu, tá, pega tudo, às vezes vai, o, o errei, a arma era da bomba, a bomba mata uma, é a bomba bolinha, aquela, a sorte quanto passa aqui, gente, tua vida, eu só vou e apertar de novo, porque quando dá um save, cara, qual é a, tá, não é essa, vai dizer que eu não peguei a arma, pô, coisa estranha, tá, essa aqui, filha do mar, vai te foder, e essa sorte é do escudo, vai ter, você tem que viver indo assim, ó, porque eles aparecem dando tiro do nada, ele é de uma ego, e é que nem o contra, né, que maravilha, aqui tem o macete, não dá para encostar nesses cornos, dar uma explorada, ai, não acredito, que esse, filho do mar, show, peguei ainda, ainda peguei o bagulho ainda, tá, até me esqueço que esses cornos aqui, tem um dano, viu, tu tem que me dar, é mais fácil defender também, ali vai ter dois, e aqui é meio chato, e o do mar ego ali, foi quase, eu acho que mais um, acho que eu não sei pegar o dinheiro, a moral é ir pegando isso aqui, já tem 17, daria para comprar mais vida, esse aqui ainda fica parado, show de bola, acho que eu explorei tudo, mas eu vou dar um save aqui, aqui, tá, porque às vezes a gente não, eu não me lembro se volta, acho que não, tá, ah, quase, tá, gastei à toa, tem que, o bom é explorar ali toda aquela área, tá, nossa, que idiotice, tá, não é aqui, eu não me lembro, já faz tempinho que eu joguei, esse aqui dá para matar, ele não, ah, não, não, mentira, ah, tá, ó, o raio mata ele bem rápido também, e eu acho que essa aqui que é uma bolinha, essa aqui era para usar, só que é no, o problema do, desse jogo, tá, ali tem um coisa de vida, tá, ali salva, eu vou dar dois tiros e para, senão ele vai te acertar, acho que tem mais arma, deixa eu ver ali, ali embaixo a gente salva, mas tem uns bagulho, eu quero, eu vou pegar essa aqui, vou, vou atirar no carinho que eu tenho sobrando, tem aqui embaixo, que eu não explorei ainda, eu explorei, é que é meio estranho, tá, ó, não matou, foi, vai, 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 eu quero ir aqui, que eu acho que tem um fuel que eu vi, ó, é aqui, não é aqui, é, mata bem rápido, essa arma é boa quando tem um monte de carinha que espalha, e ela espalha, vai usando coisinha, eu acho que eu vou pegar ali, aquilo ali, é que aquilo ali enche quase todo, eu acho a vida, ou dois, e como eu só tô com um, né, vou dar um savezinho maroto, essa arma, eu acho que é de raio, e essa aqui é boa no margem, o chefe tem um macete, cada arma um, ah, vai, coisa chata, cara, tem mais outro pau no cu por aqui, essa é mata bem rápido, eu vou até trocar para outra, vamos lá, o problema é que, aqui, eu acho que a, ó, essa arma é muito boa, porque, porque, é, espalha, como eu falei, eu vou dando o save state, porque eu não me lembro os lugares, tá, aí, tem que ir explorando, entendeu, ó, tá, essa aqui, ela paralisa, mas o problema é que tu muda na R1, eu não queria, eu, eu prefiro, eu deveria ter mudado, botar o botão de defesa no, em cima, porque tu troca no, tem que cuidar ali, ó, que aqui eu não sei, tá, é, aqui eu não sei, eu acho que tem que eu vou dar um save, eu não sei, eu não tenho funho, ah, ah, mentira, vai te foder, porra, carai, é bem chato, olha só, ridículo, fiz a mesma coisa, deixei explorando aqui, tem bastante coisa aqui, tá, tá, eu não fui pra lá ainda, né, ah, agora não vai, acho que eu não fui pra lá, né, é, aqui eu não me lembro, ah, aqui é chato, sempre tem um lugar especial, ah, aí, ó, essas coisas aí, cara, às vezes, ah, para, cara, olha só, cara, como é que ele cai ali, nossa, que coisa é bem, viu, é, os troços que eu me lembro, ó, olha só, ele caiu aqui e caiu lá, tá, agora a gente vai embora, eu acho que agora é por aqui, vocês veem como é que é o, como é que é o bagulho, né, agora que eu me lembro desse, ó, tem que ir indo, porque daqui a pouco vai vindo, eu acho que aqui cai lava, tem uns lugar que aquela lava cai em ti agora, né, ó, que ali cai, ó, acho que aqui cai também, vamos por aqui e depois eu vejo ali, esse que é o problema, ah, aqui eu não sei, pior que eu, ah, tá, tem essa bosta aqui, e para ajudar, caralho, caralho, é bem chato, acho que aqui não é, cara, eu vou ter que me lembrar se é por aqui o caminho, eu acho que aqui é o caminho para, para ir embora, se eu querer explorar o outro lado, quase tomei, e aqui a lava cai quase ao mesmo tempo, e o, coisa, aí tu tem que saltar, esperar cair, aqui é chato, porque tu não consegue ver, aqui abaixo, ah, vai tomar no teu cu rapaz, aqui tu já tem que fazer isso, eu sempre me viu como o cara não, ah, vai tomar no teu cu, ah, vai te fudem, tu não pode dar mais de dois tiros assim, vai tomar no teu cu, aqui deu para dar mais, vai te cagar mesmo, viu, bem que eu sabia como é que era o, ah, eu perdi uns lugares, deixa eu ver se é aqui o, o esquema, tá, não, essa aqui, é, essa aqui que é boa com, eu acho que é aqui, essa aqui, é boa com, essa aqui é boa com, ela, foi, 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 que era, cara, eu deixei de explorar, tá, tinha mais lugar ali, tá, eu acho que aqui, depois dessa, que é o mar, mas não me lembro, mas não me lembro, tem dois lá, deu o caninho, ah, morri, filha da puta, me acertou, se a arma, aquela ali, tira um, Ela ali tira um. Caralho, eu acho que essa aqui é chata. Tem dois lados, agora não me lembro. Tem muita coisa para explorar nesse jogo. Acho que aqui a lava não cai. Ah, que ridículo. Vai tomar teu cu. Deixa eu ver o que tem para cá, hein. Só tem aqui o carinha. Tem que atirar rápido. O bom é que o cara dá-lhe um grito quando morre. Tem muito lugar nesse jogo. Olha só. Aqui é morar, dá um tiro só. Eu vou dar uns seis. Não, não tem nada então para não gastar. Olha, ali a lava cai. Então cuidado já defende. Tem muito lugar nesse jogo. E o bom é que por isso que esse jogo é difícil. Tem que pegar quase tudo. Aqui não dá para passar. Não tem como passar. Ah, cuidado. Sempre vem os filhos da puta. Aqui eu botei no x, não deveria ter colocado. Aqui, aqui é bem complicado. Mas aqui é um labirinto. Lugar. Aquele ali não aparece. O... O... A lava caindo. Ó. Caralho. Ó. Esse aqui não aparece, ó. Aqui é uma boa. Deu um save. Aqui a moral é... Que as vezes ó. Aqui tem outro. Defende. Se ele soltar é só tu defender. Se ele soltar é só tu defender. A moral é que todos defende, cara. Mas é meio chato de defender as vezes. Como é um... Porque eu botei no x. Deveria ter... Aqui tem outro. Deixa eu ver. Ah. Quase não. E outra tem um... Tem um... 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 Um problema nesse jogo. Ó a trollagem. Ah. Mentira. Viu, cara. É por isso que é chato. Ah. Ah. Não tem mais fuel. Me fodi aqui. Ah. Nem adiantou. Então eu volto aqui. Já que eu tomei dano. Aqui é uma bosta. Cai pra baixo aqui ó. Olha só, cara. Tu tem que ter o tempo certo. Senão tu se fode. Entendeu? Carai, mano. Vambora aqui. Ó quanto lugar tem. E eu já... E eu perdi ali também. Deixa eu ver. Hum. Não deu. Ó. Vambora. Vambora eu acho que eu caí até antes. Ó. Tem uma coisa aqui. Foi interessante. Só que se pegar é... A moral é... Nossa. Assim ó. Olha como salta rápido esse aqui. Tem que ficar mais ou menos no meio. Só porque que não se abaixou. Ó. Aqui. Se abaixa. Carai. Ali não dá pra ir. ali. Carai. Ele anda muito rápido. E é um... Um... Um problema tá. Aqui. Eu peguei os dinheiro. Olha aí. Quando ele cai. Ele... Ele cai rápido demais. Então vambora aqui. Cuidado com as lavas. Ah. Olha só, cara. Que zoado. Olha só. Quando cai lá. Aqui tem que ser bem rápido. Ó. Nossa. Era pra fazer isso. Olha só, cara. Que maluquíssimo. O cara dá-lhe um grifo. Que jogo zoado. Zoadão. Agora vamos ver. Esse aí é um problema. É um labirinto. Essa parte. Ali tem uma coisa de vida. Eu tô cheio. Mas. Olha só o labirinto. Ainda bem que esse jogo não tem tempo, né. Tem muita coisa, gente. Tomar no seu rabo. E aqui a moral é pegar uma... A moral aqui é pegar uma... Uma arma bem... Bem potente. Porque essa arma demora e ele te joga pra cima da lava e o cara vem em cima de ti. Aqui protegendo tu não tem problema, né. A única coisa que tem... Tem nesse jogo. Olha só. Olha. Ele dá uma andada muito louca. Ali meu. Olha só. Pé de sabão. Não sei de onde eu tô indo, mas. Ele ia dar uma regra. Pô. Onde é que eu fui agora? Aqui não é. Caralho. Faz tanto tempo que eu joguei que eu não me lembro. Aqui é um bagulho. Olha quanto lugar tem no jogo. É por isso que não fizeram tempo nesse jogo aqui. Porque se tivesse tempo aqui, meu. Estava lascado aqui, né. Olha só. O cara é um pé de sabão, meu. Olha só. Caralho. Aqui não é adiantado. É a volta, ó. Agora, agora que fodeu, ó. Agora tu vai ter que descer. Na descida dele. Já correr. Cuidado com a lava. Ai, ai, ai. Quase tomei nos corna. Passou o labirinto com esse jogo. Caralho. Caralho. Eu acho que é pra ali, cara. Mas... Vamos ver. Quase tomei. O cara dá-lhe um grito que trouxe maluco esse jogo. Olha o labirinto com esse jogo. Deixa eu ver aqui. Que eu não tenho mais combustível. Olha só a cor que ele é. Ele defende aqui que ele vai te apertar. Ah, me deu um combustível. Não tem nada. Não tem nada. Mas aqui é pra gente vir exatamente pra pegar isso. É pra cá. Olha só, cara. Pô, nem tinha visto, cara. Da onde que tá vindo o outro tiro? Tinha dois, cara. Ué? Peguei ainda. Caralho. Saiu dois tiros. Vocês viram? É como se ele tivesse abaixado. Que estranho. Deu dois tiros ali. Caralho. Isso aqui é um labirinto. Mas aqui tem o save. Aqui é. Aqui tem chato. Ah, mentira. O cara dá-lhe um grito. Tem que ir fazendo isso aqui, cara. Ai, ai. O cara dá-lhe um grito doido. Uuuuuh. Hehehe. Ah, olha só. Vai tomando aqui. Opa. Eu não me lembro se é pra ali. Mas eu não vou sair ainda. Tem muita coisa. Eu vou dar um save aqui. Eu não me lembro tanto. Mas eu acho. Eu acho. É que vai dar uma passada. É que joga pra onde já passou. Vamos voltar aqui. Eu acho que é pra cá. É. Exatamente. Tem isso aqui. Eu acho que agora. Aqui é o. É... O esquema. A moral é matar, eu acho que tem mais um daqueles ali, ou o Marvin aqui, eu não me lembro, tá. É só defender, o problema é matar o primeiro, pegamos tudo, a moral aqui é tu pegar, tentar pegar tudo, mas é tu matar, agora que é o problema, se eu não me engano essa arma, essa arma aqui, tem um macete, mas eu não me lembro, porque aqui não te acerta, mas quando tu vai para ali é uma chatice, se eu não me engano essa arma que faz aqui é a melhorzinha, essa aqui é outra arma, cadê a arma falar nisso, eu acho que essa aqui é bem chato, porque ele vai começar com a garra, eu não me lembro, é, olha só, é muito chato cara isso aqui, acho que tem que saltar por cima quando vir, ó, mas ele é muito zoado isso aqui, é muito zoado, ó só, ele vem aqui e tal, ó, é muito, é muito nada a ver, eu acho que dá para usar isso aqui, mas não sei se dá, isso aqui é um especial, ó, é muito nada a ver cara, é muito difícil isso aqui, eles sempre te acertam, entendeu, ó, mas eu não, ó, tá, é, é mais ou menos isso, tá, sai aqui, ó, agora ele vai, depois piora, ó, vai me acertar, é muito chato cara, ah, mentiroso, é, cara, é muito chato isso aqui, olha só, tem que enganar cara, é muito chato, caralho, ah, não era, errei, sei que é muito chato cara, ó, tu tem que fazer isso aqui, ó, quando ele abaixar, tu vem, baca, não é muito chato, ó, e demora, ó, é muito chato cara, e eu acho que depois ainda vira outra arma, ó, ah, agora, agora fodeu, e não acaba nunca isso aqui, olha só cara, é muito chato isso aqui, cara, e não te acerta mais, ó, aí ele vai com essa arma aí, mas é muito chato cara, ó, vai, é muito chato isso aqui, não morre nunca essa praga ali, é muito chato cara, ó, e não, não morre cara, vai, me lembra isso aqui, é a mais desgraça aqui, caralho, olha só, tu não consegue cara, é muito chato, olha só, não foge nunca, entendeu, ele não te acerta ali, ó, mas tu não, ele não te acerta não te dá dano, mas, ó, é muito chato cara, já sei, vou trocar pra outra, vai tomar no teu cu, olha só cara, é, é nada a ver, entendeu, e te acerta dali e tal, olha só cara, não tem nexo, é muito chato, cara, não tem cara, foi, paralho meu, tá louco meu, viu, isso é uma bosta cara, tá louco meu, só, só com save state cara, imagina na época eu consegui matar isso aqui, mas acho que eu gastei, gastei tudo que tinha, vinte mil marcianos sobre, marcianos sobre o mar, deixa até me lembrar, aí, aí, aí tu tem dinheiro, aí tu vai comprar, ó, aquário, quatro, água, mas tem o macete cara, o problema não é a primeira parte, a segunda, é essa aí, essa do tiro, é, é difícil escapar, mas eu não me lembro se dá pra usar escudo, até ia ver, mas eu não me lembro se dá pra usar escudo, eu posso tá enganado, teu, pra que lhe tiro daquela arma, é esse que é o problema, aí tem aqui ó cara, vocês vão comprando, aí a diferença é que tu pegou um monte de dinheiro, galera, é, até gastou pouco, é que eu me lembro, eu tinha 17 né, mas, então, aqui ó, vida, esses troços faz muita diferença, é, é, eu não me lembro se esse coisinha é, continua, não me lembro, tá galera, eu não me lembro mesmo, essa aqui é anti-matéria, então é, deixa até me lembrar, ah, tá, isso aqui é um inferno, nossa, isso aqui é uma bosta, e aqui já tem um bagulho, e se eu não me engano, essa merda não dá pra acertar, cara, faz tanto, olha, faz tempo, deixa eu ver, é, não dá pra acertar isso aí, caralho, meu, faz, mostra, nossa, milhares de anos, nossa, tinha matado, agora voltei numa coisa, Putz, que droga, fui dar o save statement e me fodi, nossa, que merda, e o troço vai te acertando até quando para, nossa, que cagada que eu fiz, tá, sem problema, eu pus lá o save statement e me esqueci, cara, é muito chato, esse, esse mar vim com essa parte, eu ia até botar ali, ia tentar usar escudo, cara, aquela, aquela fase ali também, cara, eu nunca terminei esse jogo, cara, só com save statement nesse jogo, Caralho, meu, na época, zerar isso aqui era bem difícil, mas o jogo é bem, o jogo é bem legal, cara, pega e explora, mas, só, só uma coisa, na primeira é meio repetitivo, né, os inimigos, mas, vocês viram que é um labirinto, é bem chato, tu cai muito essa fase ali antes do, do Marvin, é, ela é bem chatinha, cara, ela é bem chatinha, assim, no, no, no esquema de, é, que ela tem muito coisa, eu dei uma olhada aqui, dei uma travada, que eu olho no OBS, então, é, ela tem muito labirinto, aquela ali, né, antes de coisa, droga, eu usei save state, fui, fui dar pra, pra, pra voltar e me esqueci que eu não tinha salvado, ainda voltou por Marvin, esse que é o problema de usar save state também, né, cara, só no save state isso aí não dá pra zerar na época, é muito chato, o, o Marvin ali é muito chato, cara, parece que não vai morrer nunca, desgraça, é bem, é bem chato de destruir ali a, a cabine dele, né, eu me lembro, eu me matei, acho que eu gastei todas as vidas só pra matar ele, até pegar alguma manha, é que eu não me lembro, cara, faz muito tempo que eu joguei e passei o Marvin, faz muito tempo, né, aí aquela ali, dali em diante, então, é pior, eu me lembro, é pior ainda, não faz tempo, né, então, isso aí, galera, esse aí é o, o jogo Darth Duke, The Marvin Missions, né, e de Super Nintendo, nosso personagem Duke Dodgers aí, do desenho da Looney Tunes, da Warner, né, então, o desenho até eu vi muito pouco, até porque a via da Warner era, era, mais o Pernalongo, o próprio Patolino, né, tinha o Eufrazino, que aparecia no Pernalonga, também, que era, o Ricardo Velho Oeste, um, 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 um bandido Velho Oeste, que aparecia, então, então, era bem legal, também, da Warner, o desenho, eu preferi, era o Tom Jerry, pica-pau, mas, o da Warner, era muito bom, né, inclusive, o Tom Jerry, da Warner, também, na época, foi o, depois, era o Tex Everett, que criou, e depois, o William Hannah, e o Joseph Barbera, sumiram, aqui, era o, da Warner, principal, o Chuck Jones, acho que fazia, esse, desenho, mas, muitos da Warner, tinham, o Friendling, né, o Freeze Friendling, se eu não me engano, também, que fazia, o Pernalongo, tinha um irmão dele, acho que, também, que fazia, então, era bem legal, então, é isso aí, galera, então, eu vou ver, se eu mando, estreia, mesmo pagando, um, mico, não sei, se eu vou mandar, estreia, vou ver, eu mando estreia, e paguei esse, mico, eu dei, save state, fiz uma cagada, aí, no, no final, mas, eu vou mandar, para, é, voltando, aí, né, com o conteúdo, aí, depois, da, da, gripe criativa, é isso aí, galera, então, agradeço, então, imensamente, a todos, super indico, se quiser, né, uma, é, um desafio, e jogar esse jogo, jogue, mas, vale muito a pena, o jogo, é bem legalzinho, então, é isso aí, galera, então, agradeço, aí, a todos, então, como, diz o, o desenho, né, death of folks, isso é tudo, pessoal, agradeço, aí, a todos, né, pela presença, então, é isso aí, valeu, se quiser deixar o joinha, e compartilhar, agradeço, tenha um excelente sábado, e até a próxima.